A aliança do casamento Me acompanha Eu só não sou luxento, porque não posso Mas eu sou vaidoso Namorei muitas garotas Vem dessa música, sabia? Marques, circos Bailão tem bailão em todo lugar Por que não uma coisa mais sugestiva Tipo, aqui a gente dança entre amigos Aí alguém falou, amigo, dança comigo Baila comigo Por isso não é ABC Quinta-feira é um dia diferenciado Na sua grande maioria são pessoas aposentadas Esse público, eu diria que quase 100% é um público gay É um público gay Alguns vêm acompanhados dos seus companheiros Outros vêm com o objetivo de só dançar Ouvir uma boa música, tomar uma cervejinha E outros vêm realmente afim de procurar Alguma coisa mais interessante O cara tem uma vida fora O cara trabalha a semana toda Não veio de chegar na quinta-feira Porque aquele já fez amigos Amigos, inclusive funcionários Adoro dançar Não dá nem para dar uma rugida aí De jeito nenhum Na semana eu vou num baile de héteros Independente se é hétero ou se é gay O ambiente, né A pessoa que gosta de dançar Ela dança em qualquer lugar Não importa se é com homem ou se é com mulher Alguns vêm para se divertir mesmo Só para dançar A pessoa, ela consegue extravasar um pouco Saída é solidão Às vezes numa dança E isso é uma terapia para muitos A dança é sempre uma terapia Se Deus me ouvir por tudo que ele já fez para mim Fiz um acordo com ele Para eu morrer saudável Melhor ainda Morrer dançando é como morrer fazendo sexo, né Melhor ainda Legendas por TIAGO ANDERSON